Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Emerson Hawks. Vai dar bom, fé. Deu bom. E, guys, antes da gente depositar na conta dele, deixa só eu fazer uma parada. Vamos criar o novo sorteio especial aí para vocês. Sorteio especial de uma M9 Gamma Doppler absurda do dia 6 até um dia antes de acabar o mês, dia 30. Então, teremos mais um sorteio especial aí para vocês. M9 Gamma Doppler. Ah, Saulo, depositei lá no dia 8. Pode participar, né? Essa faca vale 13 mil reais. Sorteio criado. E vamos entrar aqui na conta do inscrito, né? Vamos lá, club. PicPay, cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólares. Vai virar 195. Saulo, vai esse 150 dólar no radar. É a despedida do radar, né, velho? O radar vai de beijo essa semana. Vamos aproveitar como se fosse um evento temporário, né? Vamos tratar o radar como um evento temporário. Vamos lá, quero uma skin de 250 para ele. Uma Doppler. Uma faca Doppler. Quero 2% de chance nela. 2.15. Legal. Fé. Será que paga? Saulo, tá valendo mais a peneira nas caixas ou no aprimoramento? Ai! Ah, mano, depende. Caixinha é legal que garante que você vai sair com alguma coisa. O aprimoramento é, tipo, se não vier... Paga! Pô, eu tô triste do radar ir embora. Depositamos 150 dólar para o inscrito, ganhamos 250. A verdade é, o aprimoramento, o Provebly Fair é a... Nossa, olha o Provebly Fair. O Provebly Fair é o mesmo. O que muda é a animação. Esse radar aqui não... Tá sendo uma animação que a galera não tá curtindo tanto. Mas, tipo, o Provebly Fair é a mesma coisa. Então, toma, Shadow Dagger Doppler. Ah lá, velho. E será que dá pra pegar uma luva? Uma luva azulzinha. Uma Polygon. Quero 2%. 2%. Fé. Ah, que isso! Caralho, essa foi a maior beitada. Essa foi a maior beitada. Essa foi dura. Ah, mano, já tamo na gude, ganhamos uma faca Doppler pro inscrito, já tamo feliz. Mas é óbvio que a gente gostaria que viesse essa luvinha também. Aí se vier essa luva, a gente depois só garante mais skins em caixas pra ele mesmo. Eita, Ryuzaki! Isso aí é uma parada interessante pra gente colocar na extensão mesmo, hein? Apareceu o Provebly Fair assim que gira. Tipo, terminou a animação da rolada, já aparece o Provebly Fair pra gente não ter que ficar indo lá naquela aba. Isso aí é bem legal. Vamos fazer esse update, mano. Vamos fazer esse update. Ai. Só eu que gostei desse radar? Mano, eu acho que você foi um dos poucos, velho. Mas eu até que tô, tipo, tô me acostumando, sei lá. Mas ele vai de base, é certeza que o radar vai de base. Mano, o pior é que ele dá umas beitadinhas, velho. Parece que vai, mas não vai. Ó. Ó. Ah, ele dá umas beitadinhas. Ele dá. Últimas tentativas, mano. A gente já ganhou a faca Doppler pra ele, mas a luva ainda não. Depositamos 150, já ganhamos uma faca de 250. Tipo, já foi bom, mas... Pô. Ai, meu Deus! Ai, não veio. Não veio, não veio, não veio. Ele já aceitou a faca, já chegou lá a faquinha pra ele. Tá bom. Veio uma Shadow Daggers Doppler, 1.566, 1.566 reais em dólar. Mano, ganhamos 300 dólares, depositamos 150. Tá ótimo, na verdade. Só que a gente ganhou essa Doppler praticamente só com bônus. Dava pra eu ter feito algo melhor ali no bônus. Dava. No saldo real, melhor dizendo. Dava pra ter aberto caixinha, mas eu quis buscar a luva e acabou que não veio. Mas não tem importância. Vamos lá, agora vamos abrir as caixas gratuitas dele que a gente tem um último tiro, né? Caralho, veio dois Proveble muito bons. Caralho, ele entrou dentro. Será que era mais uma tentativa e teria pego? Deixa eu ver. 96 não teria. 97 não teria também, né? Teria aqui. Aqui teria. Eita, 96 teria pego aqui também. Nessa daqui que a gente foi um pouco mais alta, tá ligado? Mas nessas daqui não teria não. Eu vou vender essas duas. Eu tenho um tiro de três pontos ou alguma coisa. Eu quero uma luva, qualquer luva. Paga! Legal! 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 Show! Olha lá! Então saiu de faca e luva. Saiu de Shadow Daggers Doppler e uma luva Hydra Globes Hattler. Que good é essa? Fala do Radarzinho. Então, mano, é o Radarzinho. Eu tô começando a gostar dele. Tô começando a gostar do Radarzinho, velho. Mas é aquele negócio, a gente só vai dar valor ao Radar quando a gente perder o Radar, velho. Vamos ver aqui, esperar chegar a luvinha pra gente ver quanto que foi o Profit Total na conta do inscrito. Essa Doppler é linda demais, velho. Ele não tinha faca. Ah, ele já até tinha luva. Ele tinha uma Handwrap Scouting linda. É, então, tipo, ele já tava na good. Ele tem umas skins legais também. Tem Alp, tem Akai. Ele tem um inventário bem rechunchudo. Bastante skin. Então a faca ele não tinha, agora tem. E a luva ele já tinha, agora ele tem duas. Inclusive, acabou de chegar a luva. 352 reais. Então ficou 352 mais 1.566. 1.918. 366 dólares, sendo que depositamos 150. Então foi mais que o dobro de Profit. Foi bom demais, foi bom demais. CSGO.net, cupom calvo. Agora vamos dar uma olhada. Acho que a luva até aqui não tem muito que a gente vê. Mas vamos dar uma olhada nessa faca dele lá dentro do jogo. Forte, hein? Float 0.02. Forte. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom calvo. Tá, mano, Profit. E... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho